Fala aí pessoal, tranquilidade? Então vamos lá, nessa videoaula agora a gente vai resolver os exercícios referentes à aula 2, tá? Sobre aceleração e movimento uniforme. Então acompanha lá na página da apostila a leitura do problema, tá certo? Então nesse primeiro vídeo a gente vai resolver o exercício 1. O que diz o exercício 1 aí pra gente? Um ponto material em movimento retilíneo uniforme tem posições em função do tempo indicadas na tabela, certo? Então igual eu fiz pra vocês lá na sala de aula, se liga só, você tem na tabela aí o espaço, certo? Dado em metros, beleza? E você vai ter o tempo dado em segundos, beleza? Então se liga só, olhando pela tabela aí, você tem aí os elementos, né? Você tem aí a posição determinada pra cada segundo, certo? E é isso que ele tá querendo que você observe, beleza? Então repara só, o tempo, ele tá começando no segundo 1, aí vem pro 2, certo? E assim por diante. Ele vai ter 7, 8, 9 segundos, beleza? E as posições características, né? Ele vai começar aqui na posição 8, perdão, na posição 5, depois ele vai pra posição 8, aí ele vem pro 11, aí ele vai pro 14, certo? 17, tá acompanhando? 20, 23, 26 e 29, beleza? E aí ele fala assim, ó, pede-se a classifica o movimento em progressivo ou retrógrado, tá certo? Então repara só, como é que a gente vai conseguir resolver isso daí, ó? Como é que a gente sabe se é progressivo ou retrógrado a partir da tabela, tá? A partir do momento que ele tá assumindo, ó, ele tá assumindo, ó, posições positivas ao longo do tempo, a gente pode afirmar que é um movimento progressivo, tá? Como é que seria um movimento retrógrado? Se os valores tivessem com sinal negativo, beleza? Então a gente pode dizer aí que no primeiro, ó, o movimento é progressivo, certo? Beleza? Tranquilidade? Então vamos pra letra B. Letra B, sua posição inicial. Ora, observe bem, a posição inicial é a posição do primeiro segundo, né? Então, ó, onde é que tá esse primeiro segundo? Esse primeiro segundo tá aqui, ó, onde ele começa o movimento. Ele começa o movimento no primeiro tempo marcado aí na tabela, né? Então a posição inicial dele, ó, é o 5, certo? Então a gente pode escrever aqui, sem sombra de dúvidas, que o espaço inicial, né, ou posição inicial vai ser igual a 5 metros, beleza? Então vamos pra letra C. O que ele pede na letra C? O deslocamento no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Então ele vai querer, ó, o deslocamento nesse intervalo de tempo aqui, ó, intervalo de tempo de 1 até 5, beleza? Ele quer o deslocamento nesse intervalo apenas, tá? E aí como é que a gente calcula esse deslocamento, pessoal? Vocês lembram lá na aula, né? Delta S, deslocamento, ó, vai ser a variação de espaço, né? A gente chama de a variação de espaço também de deslocamento escalar, certo? E aí como é que você calcula isso, ó, espaço final menos espaço inicial, beleza? Esse deslocamento no intervalo vai ser referente à posição de 5 segundos e à posição de 1 apenas, né? Então, ó, o espaço final vai estar no tempo de 5 segundos e o espaço inicial vai estar no tempo de 1 segundo, beleza? Que posições são essas, ó? Qual é a posição que está no espaço de 5 segundos? A gente viu ali, ó, que é o 17, beleza? Quem está na posição ali de 1 segundo, se você observar, é a posição de 5, beleza, pessoal? Conseguiu observar isso daí? Sim ou não? Observe aqui, ó, 7 e aqui o inicial, né, no início, beleza? Então, nós temos aí como conclusão que 17 menos 5 vai dar uma variação de 12 metros, tá? Então, ó, o nosso deslocamento no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos é de 12 metros, beleza? Se você tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? E por último, porém, e não menos importante, ele quer saber qual é, vou botar a letra D aqui, ó, qual é a velocidade média no intervalo do item anterior. Então, ó, ele quer saber, ó, a velocidade média no intervalo de 1 a 5 segundos, beleza? Como é que a gente calcula esse intervalo aí, ó, essa velocidade? A variação do espaço em função da variação do tempo. A gente fez isso em sala de aula, não sei se você está lembrado, só que a gente fez esse exemplozinho com aceleração, né? Então, ó, o Δs a gente já calculou aqui no exercício de cima, né, que deu 12, Beleza? E a variação do tempo, ó, o tempo vai ser no intervalo que ele quer, então é 5 menos 1, beleza? Então, isso aqui vai ficar, ó, 12, 5 menos 1 vai dar 4, tá? Então, isso aqui, ó, vai dar 3 metros por segundo, tá? Por que 3 metros por segundo? Porque, ó, o espaço, né, o espaço aqui está em metros e o tempo está em segundos, beleza? Então, aqui em cima, ó, aqui, ó, você está em metros e aqui você está em segundos e isso te dá aí 3 metros por segundo, beleza, pessoal? Então, esse daí foi o primeiro exercício. Se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos seus comentários, nos comentários do vídeo, tá? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!